Fala aí, galera, tudo bom? Aqui quem vem? Fala aí, Gabriel Fulio e vamos para mais um vídeo desse excelentíssimo canal. Não tanto assim, mas é assim que eu vejo. Então, hoje a gente vai fazer um vídeo de dicas, ok? Nosso segundo vídeo de dicas. E também vamos estar falando um pouco sobre a manutenção dessa semana e sobre os eventos, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, as dicas. Bom, o que eu posso dizer para vocês, que vocês já não saibam. Bom, primeiro de tudo, vocês vão estar upando, lógico, eu já mostrei no outro vídeo, eu mostrei até o level 55, ok? Do level 55 até o reborn, fica muito mais fácil. Por quê? Porque vocês vão estar pegando a asa, que eu já falei isso no último vídeo, ok? E com a asa, você pegando também a relíquia, já com congelar, e um pouco de chave da lua. Lembrando que semana passada eu esteve venda da chave da lua e eu peguei muito a chave da lua. Provavelmente quem jogou essa última semana também pegou muito a chave da lua. Então, já que você pegou muito a chave da lua, vamos fazer um bom proveito com elas, ok? E elas não servem só para fazer paisagem lunar, ok? Vocês podem estar fazendo duas escadas por dia, ok? Uma de graça, que é a sua diária, e a segunda pede duas chaves da lua. Então, vocês podem estar aproveitando a chave da lua dessa forma. E um outro evento que particularmente eu gosto muito, se vocês não conseguirem solar, é só pedir para alguém mais forte te ajudar a solar. Lembrando que você precisa solar ela pelo menos uma vez, para depois fazer ela no automático, ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver como é que está o espaço aqui. É, está meio bosta. Vou tirar um pouco dessas coisas daqui e vamos lá. Olha, está com lag. Hum, quanta coisa legal. Estrala da alma. Caraca, que facada, mano. Que facada. Por mais que eu precise muito disso, eu não vou comprar. Tá, vamos lá. Clique aqui. Deixa eu só... Guardar algumas cossitas. Para a gente ter espaço, para a gente poder fazer o que eu quero explicar para vocês, ok? Vamos guardar algumas coisas aqui. Guarda isso. Guarda isso aqui. Guarda isso. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Isto para cá. 1.5 é aqui. Eu sou levemente acumulador. Então, não me julguem. Vou botar... Fazer isso aqui. Jogar isto para cá. Isto aqui. Não sei explicar por que que eu faço isso, mas eu acabo guardando essas coisas. Acho que eu sempre fui assim. Sempre acabei guardando algumas coisas que eu pego dentro do jogo e tipo, vou acumulando tudo no baú. Por isso que eu queria que aqui tivesse pelo menos umas 5 abas para eu poder guardar tudo. Isto aqui não precisa, nem isso aqui. Isto, isto. Isto aqui. 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 E aqui. Aqui são normais. Aqui são vinculadas. Dá uma organizada. Joga a tocha para lá. Isto aqui. Deixa aqui por enquanto. Aqui nós organizamos isso para cá. Isto aqui para aqui. Eu devia tentar... Estava tentando vender isso aqui, mas não consegui. Então vai voltar para o baú. Aqui. Vai e volta. Volta. Aqui também. Aqui. Fica duas vezes aqui. Ah, não posso usar porque leva 65. Então joga fora. Aqui. Um tio, um tio. Ai, ai. Aqui. Alguns cartazes da fada junto aqui. Esse para cá. Esse para cá. Nível 2. Nível 2. Nível 2. Isso aqui a gente joga fora. Joga fora. Joga fora. Dá um ordenar. Ó, top. Aqui vem para cá. Aqui a gente joga fora. Joga fora. Vem para cá. Vem para cá. Vem para fora. Vem para fora. Aqui. 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 E aqui. Ok? Isso aqui a gente acumula aqui. Isso aqui nós botamos para aqui. A parte que eu te falei para vocês que eu tinha muita chave da lua aqui. 750. E ainda tem mais um pouquinho aqui. Vamos acumular isso aqui. Eu devia ter feito isso antes de gravar, mas agora vai assim mesmo. Eu vou botar aqui. Aqui. Eu estou em quinto ainda. Estou em quinto ainda. Não, eu estou em décimo. Olha que sacanagem. Eu estou em décimo. Vamos desafiar aqui o Slayer. Não, mano. Eu estou em décimo. Eu preciso daquele pacotinho de cinco. Então a gente bota assim. Aí o Slayer cai. Fica paradinho. Tiro forte. Joga ele para trás. Opa. Bate para caramba. Ai, 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 ai. Não deu. Bate demais, tio. Vamos ver alguém mais fraco aqui. Não. 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 Talvez. Vamos lá. Cadinho. Pode mais vir. Cai. Caiu. O jogo de paciência. Dá uma bugada feliz aqui, ó. Bugou. Olha que estranho. Mano, ele bugou. Olha isso. Que doideira, mano. Como é que está meu ping? Ela não está nem tão alta. Ó, mano. O cara bugou. Ó, mano. Que doideira. Eu, hein. Bugou. Como é que sai daqui agora? Eu não posso fazer isso. Mano, que doideira. Olha isso. Bugou. LOL, mano. Que doido. Que doideira. Como é que sai daqui agora? Eu não posso fazer isso aqui. LOL, mano. E agora? O que eu faço? Deixa eu ver isso aqui. Tentar sair de outro jeito. Vamos tentar assim. Olha, assim parece que vai. Será? Saiu. Mano, que doideira. Nunca pensei que ia bugar desse jeito. Tá, vamos lá então. Não tem problema não. Fica em décimo mesmo. Quer ficar em décimo, fica em décimo. Vamos voltar aqui que eu não vou entrar lá de novo não. E vou bugar de novo. Tá, vamos lá. Isso. 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 Isto. Isto pra cá. Isto aqui. Aqui. Isto aqui. O restante fora. Isto aqui. Isto aqui pra cá. Vamos ver isso aqui pra cá. Isto aqui. 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 Pronto. Acho que é só isso. Pronto. Pra cá. Agora, por que você está fazendo isso? Tudo. Isto tudo é pra quê? Calma que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só acabar de fazer aqui. Vou botar essa pedra pra cá. Vou botar isso aqui também pra cá. Vou jogar isso aqui fora. Pronto. Tá lá. Esse jeitinho aí. E agora o que vocês vão fazer com a chave da lua? Bom, vocês vão vir até esse NBC aqui chamado Rei dos Heróis. Ok? Lembrando que você precisa estar level 65 pra fazer isso. E o que acontece? Depois que vocês vão entrar na lista de heróis. Vocês podem fazer cinco vezes por dia. Ok? Se vocês entraram por aqui, vocês vão ter que matar uma série de bosses. Ok? E depois que você matar todos esses bosses, vocês vão poder sair. Aí vão pegar o que tem que pegar. E aí vocês vão vir aqui em modo Mop Up. Ok? Que é o modo automático. Vocês vão clicar. Vocês têm cinco chances. Vai dar uma travada. É normal. E o que vai acontecer? É como se você tivesse entrado lá dentro e pego tudo. Ok? Pego tudo. Ó. Peguei tudo aqui. Ó. Vem tudo. 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 Dropa lá dentro. Ó. De uma taxa de erro. E qual é a vantagem de fazer isso aqui? A vantagem é que vocês podem estar pegando o Up de Relíquia. Vocês pegam uma quantidade considerável de XP. XP. Entendeu? XP. Vocês também ganham esses itens aqui para upar a alma. Lásca iluminada. Então isso aqui acaba sendo um bônus. Ok? Lembrando que aqui dentro você pode pegar Lásca iluminada, Lásca do Vazio, Lásca do Coração. Ok? Não tenho certeza se dá para pegar Lásca do Brilhantismo. Mas essas três últimas que eu falei, eu tenho certeza que pego. Tá? Tirando uma grande quantidade de Cristal Purificado, uma grande quantidade de Asa Heroica e uma grande quantidade de Vale de Montaria Normal. Ok? Entre outros itens. A gente fez aqui uma vez. Olha quanta coisa a gente pegou. Ó, agora vamos pegar a segunda. Vai dar outra travada. Aí tem que esperar. Ó, aqui nós já pegamos a Lásca do Coração. Ok? Nós temos mais uma página aqui. E também tem um fator muito interessante. Eu vou abrir aqui, ó. Esse aqui é o armazém temporário. Vocês vão clicar aqui de novo. Ó, vamos para a terceira. Demora. Você vê que dá essa travada, essa cor. Também não manja, ó. Já usamos parte ali da coisa. E também pegamos aqui, ó. Espírito do arrependimento. Pela quantidade que tem aqui, eu acredito que dá para usar mais uma vez. Lembrando, gente. Se vocês não tiverem espaço, ó. Ficou faltando um. Por exemplo, porque está faltando um. Então, se eu usar mais uma vez, se eu usar mais uma vez, entendeu? Você perde tudo que está lá dentro. Então, o aconselhável é, você está tudo cheio, vocês vão lá no NPC, vendam os itens, ok? Olha quanta coisa. Tirando que nada é um cascalhozinho. Ó, eu estou com 111D. Deixa eu vender aqui. Para quem não conhece ainda o sistema de venda rápida, é muito simples. Vocês vão estar dando um clique com o botão esquerdo do mouse em vender. Ele vai aparecer esse aqui, ó. Chose an item to sell. No caso, clique no item para vender. E aí, vocês vão passar. Não vão passar. Perdão. Vocês não vão apertar com o mouse no item. Vocês vão ficar apertando o espaço, ok? O espaço do seu teclado. Enquanto você passa com o indicador do mouse em cima do item, ó. Ó, entendeu? Aí, vocês podem fazer isso rápido. Segura. Vai apertando rápido e vai passando. Ok? Olha o que acontece quando a gente passa em cima de itens brancos. Opa. Acho que deu uma travada. Vamos ver. É, travou lá embaixo. De vez em quando isso também acontece, tá? Acontece nas melhores famílias. Muito cuidado para vocês não venderem coisas que vocês não querem vender, entendeu? Então, tenham certeza que quando vocês forem fazer isso, não tem nenhum item importante no inventário para não correr o risco de, sei lá, de repente você vender uma relíquia ou vender alguma parte do seu set. Então, cuidado. Então, aqui a gente vai vender aqui rapidinho. Para o vídeo não ficar muito longo. Até porque o último ficou em 36 minutos, né? Vamos lá. Botando um aqui. Vamos aqui para o último. Agora começou a passar o carro da batata, do Aempim. Só para foder a porra do meu vídeo. Ok? Vamos vender. Vende, 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 vende. E aqui. Pronto. Vamos vender as gemas. Querendo ou não, elas ocupam um espaço desgraçado. Ah, não é carro da empadinha. Agora a gente dá uma organizada aqui. Pegamos a quantidade de algumas coisas não tão relevantes. Aqui. Aqui. Bem-vindo, Lucas. Aqui. Pronto. E agora a gente já arrumou uma quantidade de espaço. Razoável. E vamos lá terminar. Lembrando que vocês podem fazer isso cinco vezes por dia. Cinco vezes por dia. São cinco vezes por dia, rapaz. Ó, temos mais uma vez aqui. Pronto. Ó, nós estamos com 4,19% de XP. Vamos ver para quanto a gente vai. Segui, estava, ó. 4,80% de XP. Entendeu? Lembrando também que isso aqui também é muito bom para você estar upando fada. Entendeu? O que está upando o pet é porque meu pet está morto sem energia. Mas tem isso tudo, tá? Vamos ver o que nos surgiu aqui. Ó, nessa aqui eu peguei um coração, uma lasca do coração e duas lascas iluminadas. Então, para mim, isso já é muito bom. Porque, tipo assim, como eu não tenho level para fazer, por exemplo, a lasca iluminada até tem. Mas como eu não tenho level ainda para fazer do 75, e mesmo que eu tivesse, sei lá, eu peguei 3 lascas iluminadas. Peguei 3 lascas do coração. E aqui você tem a oportunidade de pegar um pouco mais de lasca, tá? E isso aí acaba ajudando você fazendo isso todo dia. Ajuda pra caramba, entendeu? Ajuda muito. Ah, peguei também aqui os 4 Espíritos do Arrependimento. Deixa eu ver o que mais aqui é importante. É, só isso, ok? Bom, feito isso, essa é uma dica que eu tinha para dar para vocês. Era muito importante, que é o que eu estou fazendo. Foquem em fazer todo tipo de evento que vocês puderem. Façam cengolha, façam chuva, façam tudo o que vocês puderem, ok? Eu queria ter um pouco de mórfico aqui, para meio que mostrar para vocês algumas coisas. Mas, como o mórfico está muito caro, eu vou deixar isso para um próximo vídeo de dicas, ok? E lembrando também que nós estamos com 281k de Magic Attack. Falta bem pouquinho, mas muito pouquinho mesmo, para a gente chegar a 300k de ataque e fechar a temporada, ok? Amanhã tem vídeo novo, tá? Então, fiquem ligados no canal. E agora a gente vai passar um resumão aqui da manutenção, do que veio, o que eles apresentaram, ok? Bom, tirando os eventos permanentes, vou abrir aqui os outros eventos. Um novo pacote de revelação. Eles nerfaram o buff do mar de sangue. Eu particularmente, eu não sei o que é isso, então eu não posso explicar para vocês, ok? Eles falaram que na parte da próxima manutenção, eu não sei se eles estavam falando dessa, mas realmente na próxima manutenção, o pacote de guerreiros serão retirados da loja do jogo, ok? E, tá, vamos lá agora. Bom, o primeiro aqui é o troca de cristal nidaia, a gente vai aproveitar bem esse evento. Mas, desde ele, 55, 65, 65, 55, 110, 125, vai estar dropando o cristal nidaia. Ele é muito parecido com aquele ovinho lá, que eu esqueci o nome, o cristal universal, tá? E, com ele, vocês podem estar trocando por inúmeras recompensas, ok? Então, façam as DGs, que é sucesso. Show? Bom, o segundo aqui, não menos importante, é para você aprimorar a asa. Então, para a gente, não é útil, entendeu? Esse evento, a gente passa. O próximo aqui é a benção de vidalha, drop especial dos calabouços. Esse evento aqui, particularmente, eu acho ele muito legal para free, ok? Por que ele é muito bom para free? Porque ele dá coisas que, realmente, são úteis para free. Por exemplo, a pedra filosofal, para vocês estarem podendo upar a polo 2, a polo 3. Vocês podem estar upando o item de mão, entendeu? Tem as pedras novais, que são para upar traje para mais 20. Eu não sei se você pode estar usando para upar o traje em si, só o equipamento. E não são todos os equipamentos que a pedra novais upa, ok? E pedra de fusão de constelação. E, entre outras coisas que também podem ser úteis, não custa nada você acumular, ok? Esse outro evento aqui, eu também acho ele muito legal. Você vai largar o teu Xará FK, depois que você fizer as suas DGs, você vai largar o seu Xará FK. E pronto, vai ser mais uma semana de personagem FK. E esse evento aqui, ele é muito bom para free, ok? Só tem um porém, porque você precisa ter a bandeira do caos, entendeu? E isso não é tão fácil assim para um personagem free. Não é impossível, mas para servidor novo é muito difícil, ok? Muito difícil. Se você juntar 250 fragmentos da bandeira, ok? Da bandeira, mais uma bandeira do caos, vocês podem pegar a bandeira da seleção, ok? E também, se você juntando 350 fragmentos, os jogadores vão trocar para o pacote de traje do Brasil. Lembrando que esse traje é um traje de 300%, um pouquinho diferenciado. Então, para você que já tem algum outro traje de 300%, isso aqui vai ser excelente para você jogar dentro do... Aqui, esqueci o nome. Dentro do guarda-roupa, ok? E o quarto, totalmente irrelevante para a gente que é free, que são um pacote novo e vai te dar uma opção de item. Mas, para a gente, é totalmente irrelevante, ok? Bom, esse foi o resumo da semana. Algumas diquinhas aí para você que está jogando. Então, fiquem atentos ao canal, se inscrevam. A gente está quase chegando a 100 inscritos. Isso em pouco tempo, pouco mais de duas semanas. Então, isso é extremamente importante. Isso significa que a gente está fazendo um conteúdo legal, um conteúdo interessante. Então, se vocês estão gostando, dê like, entendeu? Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais, ok? Lembrando que a nossa meta até o final do ano são de 300 inscritos e 10 mil visualizações, ok? Valeu, gente. Abração. Fui.